Há! Olha eu aqui de novo. Bom, como eu tinha perguntado pra vocês alguns vlogs atrás, eu estava procurando uma forma de falar sobre notícias. Muita gente tem sentido falta das notícias, porque eu tenho feito o vlog, que é uma coisa sobre o dia a dia, e ficou faltando as notícias. Mas também muita gente pediu para que eu não colocasse as notícias dentro do vlog, para não deturpar o clima do vlog, aquele negócio. Vou fazer aqui o PQP News, o seu talvez diário de notícias sobre o que está rolando no ciclismo. Então, anotei tudo aqui pra falar pra vocês. O bicampeão mundial seguido, que é uma coisa que raramente se consegue fazer, ganhar dois campeonatos mundiais seguidos, Peter Sagan fez um gran fundo beneficente, digamos assim. Ele e a esposa dele pedalaram por Westlake Village, na Califórnia, junto com crianças e fãs e tal, pra poder arrecadar dinheiro para a caridade e fazer essa confraternização, esse networking com os fãs. E que ele é um cara realmente gente boa, de poder compartilhar com os fãs dele essa alegria de ser o Peter Sagan. Ele anunciou que ele vai voltar a competir em 2017 no Tour Down Under, que inclusive foi a competição que deu um primeiro destaque dele aí, alguns anos atrás. O Ivan Basso, que foi diagnosticado com um câncer testicular em 2015, e era parceiro de Alberto Contador, na Tinkoff Saxo, resolveu defender o seu ex-companheiro de equipe, depois de que o Tinkoff, quando ele saiu da Tinkoff, eliminou a equipe, né? Porque o Tinkoff era dono... o Tinkoff era dono da Tinkoff, e ele resolveu não investir mais no ciclismo, a equipe acabou. E quando ele saiu, ele falou um monte sobre o Contador. Falou que ele era um interesseiro, falou que ele... A equipe não terminou em primeiro lugar do ranking por culpa do Contador, não deixa de ser verdade, porque ou ele desistia das provas, ou ele não completava, ou ele não tinha garra pra fazer não sei o que e tal. E ele ainda avisou que a equipe track tem que tomar cuidado, porque o Contador vai causar um monte de problema e blá 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 blá... Falou um monte, mas o Ivan Basso foi e defendeu o Contador, disse que o Contador é um ciclista com muito talento, que ele muitas vezes até esquece do quão talentoso ele é, e que ele imagina que não seja esse problema todo que o Tinkoff tá falando, que o Tinkoff tava na verdade com raiva e falando mais do que o que devia. Vamos falar do elefante na sala? O doping da FUNVIC. Os ciclistas Ramiro Rincon e o João Gaspar, também conhecido como Cannibal, foram pegos em um teste antidoping para substância cera. E sugeriu todo mundo, bafafá e tal, não sei o que, poxa, mais um caso de doping lá no Brasil. E como a FUNVIC tem sido foco aí de alguns casos de doping nos últimos anos, a Shimano e a Soul, que a Soul fornece as bicicletas pra eles, e a Shimano, os grupos, além de patrocínio e tudo, resolveram rescindir o contrato de patrocínio com a equipe. É a única equipe que nós temos a Pro Continental, que tem a licença de Pro Continental, você tem a licença de World Tour, que são as 18 equipes top, e você tem as Pro Continentais, que são as... a segunda divisão, digamos assim. Então essa é a nossa única equipe brasileira que tem isso, só que por conta desses casos de doping, existe até uma possibilidade de eles perderem a licença e tal, e já estão perdendo os patrocínios por conta disso, e eu acho que os patrocinadores estão excertos, porque as regras dizem que você não pode se dopar, e se você se dopa, você tem que perder os patrocínios mesmo. Infelizmente. Regra é regra. 2016 foi o ano das aposentadorias dos ciclistas. É, 14 ciclistas no total do World Tour resolveram pendurar as sapatilhas na parede. Entre eles, alguns grandes nomes, como Cancelara, o Cancelara, que foi a grande lenda do ciclismo, encerrou sua carreira no topo, ganhando a medalha de ouro no contra-relógio das Olimpíadas, aqui no Rio. O Heide Regdal, que ganhou o Giro de Itália em 2013, se eu não me engano, se eu estiver errado, coloca aqui nos comentários. O Frank Schieleck, o Andy Schieleck já pendurou as chuteiras há muito tempo, mas o Frank Schieleck era o irmão mais velho dos irmãos Chiclete, resolveu se aposentar esse ano, o Michael Rodgers, que era um ciclista muito forte também da Tim Koff, se aposentou, e o Bradley Wiggins, que também saiu por cima, porque ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, e acabou de conquistar, junto com o Mark Cavendish, a vitória geral na prova Six Day Ghent, que é uma prova de velódromo, que inclusive eles tiveram uma disputa muito bacana ali na última, na prova de Madison, que é aquela prova que o caboclo cata o parceiro dele, atira pra frente, aí vem o outro, dá duas voltas e cata, meio difícil de entender aquela prova, eles venceram nos últimos minutos, eles conseguiram dar uma volta no pelotão, conseguiram os pontos finais lá que eles precisavam, e garantiram a vitória nesta prova. Então, Wiggins, Costeletas, é isso aí, parabéns por ter vencido o Tour de França, e todas essas medalhas olímpicas, e todos os outros cancelaram, confesso que vai doer no coração, porque eu gosto desse cara, viu, pra mim, o Cancelar é um dos caras que faz as coisas mais incríveis, fez, né, do ciclismo, mas tá certo, tá cansado, tem que aposentar mesmo. Beleza? Bom pessoal, então, esta é a primeira edição do PKP News, espero que vocês tenham gostado, continuem comentando, deem sugestões, deem sugestões de notícias, inclusive pra poder falar aqui, vai dar trabalho pra caramba pra editar dois vídeos por dia, mas é isso aí, quem não trabalha não consegue as coisas. Galera, continuem se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando, e parem de roubar meus vídeos e publicando no WhatsApp, porra!